Verstappen preocupado com o ritmo da Red Bull e Mercedes basicamente confirmou André Aquime Antonelli na equipe ano que vem. Vamos falar sobre isso agora. Camisetas excepcionais 100% algodão não encolhem você encontra na paddock BR, tem de todas as equipes e pilotos e tem polo, também tem moletons belíssimos. Entre pelo link na descrição e coloque o cupom RessacaF1 ou então RessacaMotor ou só Ressaca e você vai ter desconto e frete grátis, ok? Então entre lá, compre usando um dos nossos cupons. Tem também jogos e gift cards na Instant Gaming, você adquire os melhores jogos e gift cards lá na nossa parceira. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, você que não sabe o motivo da mudança de nome, dê uma olhada aí nos dois vídeos de ontem, quinta-feira, para você entender o que aconteceu. E agora nós vamos então falar mais um pouquinho sobre treinos livres e também a grande notícia sobre a Mercedes. Começando com duas informações que julgo importantes para a compreensão do que nós vimos nos treinos livres. Então na segunda sessão de treinos livres, esse dado não estava no nosso vídeo anterior, se você não viu também, veja que temos outros dados lá, como o ritmo de corrida, por exemplo. Mas aqui você consegue ver que no primeiro setor Lewis Hamilton foi o mais rápido, seguido, seguido de Norris, depois Russell e Piastro, ou seja, Mercedes, McLaren, Mercedes, McLaren, no segundo setor Mercedes, McLaren, Mercedes, Red Bull e depois McLaren, e no setor 3, McLaren, Red Bull, Mercedes, McLaren. Você vê que as figurinhas carimbadas estão entre os primeiros ali, só que a Red Bull não consegue ser mais rápida em nenhum dos três setores, e isso chama atenção, obviamente, porque tem a ver com o que nós vamos falar já já sobre o Verstappen. Pérez foi até mais rápido que o Verstappen no primeiro setor, o que também chama atenção. Já Russell manteve uma consistência bem legal, ficando no top 3 nos três setores, e o Piastre ficou no top 3 em dois setores e em quarto em um setor. Então, você tem Mercedes e McLaren andando de forma muito consistente. Será que a Red Bull realmente chegou naquele platô de desenvolvimento? Bom, vamos acompanhar para ver nas próximas corridas. Outro dado importante é o comparativo com 2023 no segundo treino livre, ok? A Haas ganhou quase um segundo, assim como a Mercedes também ganhou quase um segundo. A McLaren ganhou meio segundo, a Aston Martin 4 décimos, a Ferrari 4 décimos, Red Bull 3 décimos, RB que é a Visa, né? 3 décimos, Alpine 1 décimo, Williams meio décimo e a Sauber piorou em 7 centésimos. Curioso isso aí da Sauber, hein? Muito mal mesmo, a temporada para esquecer deles andando muito, muito mal. É um resultado pífio para a equipe verdinha. Porém, é um resultado que mostra muito bem como McLaren e Mercedes evoluíram muito em relação à temporada passada aí em Zandvoa. Você vê claramente um ganho absurdo dessas duas equipes. Eu estou falando dessas duas equipes em específico, porque elas que estão ali em cima, né? Nos setores, nos tempos, elas que estão brigando ali em cima. Mas um ganho considerável de McLaren e de Mercedes para 2024. Pois bem, agora vamos falar então sobre o seguinte. Max Verstappen não está satisfeito com o desempenho da Red Bull no treino livre. Por quê? De acordo com o Verstappen, e você confere aí na descrição a matéria, ele acha que o ritmo de corrida não foi bom da Red Bull e também acha que vai ter dificuldade na classificação. E o carro está com deficiências que eles ainda não sabem como resolver. E essa é a informação primordial aqui. Uma Red Bull com problemas que eles ainda não entendem por completo. Isso, para mim, é o fundamental, é o que nós precisamos focar nessa entrevista do Verstappen. Você que assistiu o vídeo anterior viu que, de pneus macios, ele andou muito bem no ritmo de corrida. Só que, para compensar, a Red Bull não está tão forte assim nos pneus médios. E duros não deu para ver, mas nos pneus médios, pelo menos, não está grande coisa. Se realmente for isso aqui, se a Red Bull amanhã no treino livre 3 não conseguir achar um acerto melhor e ficar tão para trás assim das suas rivais, realmente será uma surpresa e vai ser praticamente um atestado de que o campeonato está totalmente em aberto, tanto de construtores quanto pilotos. Pilotos, depende muito aí se o Norris vai conseguir terminar a frente do Verstappen. O Norris tem uma tarefa difícil. Ele precisa vencer corridas e o Verstappen não ter grandes resultados. No caso do Verstappen não ter grandes resultados, isso já vem acontecendo há algumas provas. Ele está sendo consistente, mas não necessariamente está vencendo tudo. Então, se o Norris aproveitar essa fase, ele consegue tirar muitos pontos de Max Verstappen. Então, o Norris precisa aproveitar as oportunidades, coisa que ele mesmo já disse que não está conseguindo fazer. Vamos ficar de olho na Red Bull. Está bem estranho isso aí, um ritmo bem diferente. Vamos ver se eles melhoram. E a nossa notícia principal de hoje é o seguinte. Nós temos, basicamente, o Toto Wolff confirmando o Antonelli. Ele já havia falado na semana que o Verstappen não vai para a Mercedes agora em 2025. Então, ele já tinha passado a régua nesse assunto. Só que aí, de acordo com o Eric Harren, do The Telegraph, Toto Wolff falou o seguinte. Os dois pilotos do nosso carro no próximo ano têm todo o nosso apoio. Quero que funcione com George e Kimmy. Então, o Toto Wolff já deixou claro para todo mundo que o Antonelli já assinou. Só falta mesmo anunciar. Os rumores são de que o anúncio será feito em setembro mesmo. Já em setembro teremos o anúncio de André e Kimmy Antonelli. O jovem prodígio, que eu vejo muitos comentários, né? Pessoal falando, ah, não vejo nada demais, acho que ele não é isso tudo e tal. Só que, gente, vou falar mais uma vez para vocês. A Fórmula 2 é importante? É, mas não é a única coisa que eles levam em consideração, ok? Não é a única coisa que eles estão levando em consideração na hora de avaliar o piloto. Eles estão levando em consideração tudo o que ele fez na base até chegar à Fórmula 2, que ele foi um monstrinho na base, e estão levando em consideração a Fórmula 2 por si só, e também os testes que ele fez com a Mercedes, com o carro de Fórmula 1 da Mercedes, que, pelos rumores, andou bem demais. Ele andou muito, muito próximo dos pilotos titulares. Ele, inclusive, está escalado para andar no TL1 de Monza, e provavelmente lá será anunciado como piloto titular para 2025. Então, a Mercedes tem dados suficientes que justificam essa contratação, que justificam a entrada do Antonelli. Não é aleatório, não é do nada. A Mercedes não acordou e falou, ah, eu acho que vou trazer um piloto novato aqui e tal. Não, eles tinham opções no mercado, como, por exemplo, o Sainz. Só que a aposta no Antonelli é tão grande, o Antonelli está tão em alta, ele é tido como um prodígio, assim como o Piastre, também é tido como um prodígio, que a Mercedes não quer perder um novo Verstappen como ela perdeu lá atrás. Toto Wolff já falou várias vezes sobre isso, que ele se arrepende de ter perdido o Verstappen lá atrás, né? O Verstappen acabou indo para Toro Rosso, que é da Red Bull. Então, está aí, o André Aquime Antonelli oficialmente na Mercedes, é só uma questão deles colocarem o anúncio nas redes sociais e tudo mais. E o Verstappen, o sonho da Mercedes de ter o Verstappen, deve ficar somente para 2026, se realmente acontecer. Mas o Toto Wolff já está dando algumas entrevistas falando que não vai desistir, que ele quer sim trabalhar com o Verstappen. E, é claro, ele sabe que perdeu o Hamilton, então ele precisa de um outro piloto nesse nível para estar levando a equipe. E o Verstappen ainda tem muitos anos de Fórmula 1, a não ser que ele pare do nada, né? Ele está dando entrevista aí falando que não quer fazer mais 200 corridas e tal. Então, a não ser que ele decida parar do nada, o Verstappen seria uma arma valiosíssima para os próximos anos e qualquer equipe gostaria de ter um Verstappen no seu line-up. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1 ou Ressaca Motor, né? Essa é automática ainda. Um grande abraço, valeu e falou!